Agora vamos falar sobre uma reclamação. Olha, o morador de Sarandí reclama de mato e lixo em um terreno lá do Jardim Esplanada em Sarandí. Quem foi lá para ver a situação é o Bruno Gerhardt. Olha só, essa rua que a gente está aqui é a rua Chavantino, no Jardim Esplanada em Sarandí. Olhando desse jeito, você olha assim, nem tem tanto problema assim. Um pouquinho de mato ali atrás, mas é só. Agora, vira a câmera para cá, Marcelinho. Passar aqui pelo seu José, que está aguardando a gente. E continua, continua. Porque olha só como é que está o lado de cá. A rua, ela simplesmente termina aqui. E de repente, o que a gente consegue ver é puro mato, viu? Só mato para todos os lados e não só isso. Continua indo para a esquerda aqui, Marcelinho, porque deste lado de cá, começa o lixo. Mas isso aqui não é quase nada, perto de um outro lixo que a gente consegue ver. Se a gente vier mais para cá, daqui a pouco dá para o Marcelinho fazer outra imagem. Lá na frente, o pessoal começa a jogar lixo para tudo quanto é lado aqui no local. Deixa eu falar com o seu José aqui que está falando. Seu José, mas isso aqui faz tempo que está assim? Meu Deus, já tem uns 20 anos quase. Está desse jeito aí. E ninguém, ninguém é por a gente. A gente faz tudo para a pessoa e a pessoa... Ai, o que é que é a pronta aí? O senhor morre nessa casa aqui atrás. Nesta casa aqui, ó. O senhor estava me contando, antes de gravar, que já viu um monte de bicho vindo para cá. Um monte de bicho. É aranha, é tudo que é coisa que morde, é escorpião, é daquele brabo, tudo. A gente tem que estar olhando e vigiando a casa por dentro para não ser ofendido daquilo. Então, a gente fica até aqui, ó. A gente não aguenta mais. Deixa eu mostrar uma coisa para o pessoal de casa, Marcelinho, vira a câmera para cá, porque isso aqui atrás seria uma chácara. E lá atrás tem um pessoal trabalhando. Não sei o que eles estão fazendo exatamente ali, não sei se é da prefeitura, se é particular. Isso a gente vai verificar ainda. Mas, seu José, o senhor falou que faz algum tempo que eles já estão ali mexendo? Faz tempo já que eles estão mexendo aí, ó. Mas é sempre daqui para lá, essa parte de trás? É, só é, é só lá. É que aqui do lado, aqui, é puro barro. Então, quando chove, esse barro inteiro acaba invadindo as residências, né, senhor José? E invade nós aqui, ó. Invade tudo. Então, Sal, eu vou deixar aí com vocês, porque a gente precisa saber agora. Será que esse terreno aqui é particular ou é da prefeitura? Alguém pode fazer alguma coisa para ajudar os moradores? Porque, como você disse, o senhor José disse que está cansado mesmo, né? Estou cansado, estou cansado. E quem que não cansa? É, eu vou deixar aí.